Pessoal, então, dando continuidade às minhas experiências com um telescópio com relay, no vídeo de hoje eu vou colimar um telescópio com relay, tá certo? Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca tinha colimado um telescópio, eu vou fazer isso pela primeira vez. Então, toda vez que eu precisava colimar um telescópio, eu levava para o colega meu e ele colimava. Então, só que eu percebi que, verifiquei que não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, eu acabei de comprar esse colimador laser, né? Acabei de receber, ele já está aceso, já está aceso, tá? Então, o que vai precisar? Vai precisar desse colimador a laser, tá? E essa chavinha de fenda, né? Essa chavinha de fenda, fenda Philips, é porque esse telescópio que eu comprei faz pouco tempo, a Blu-Tec, né? Ele, os parafusos são todos fenda Philips. Aqui, né? Tanto esse do espelho secundário aqui na frente, como esse do espelho primário aqui de trás. Então, o passo a passo é praticamente o mesmo dos telescópios comuns newtonianos que não tem o relay. Passo a passo é o mesmo. Só tem uma coisinha a mais para fazer que eu vou explicar nesse vídeo aqui, ó. Então, o primeiro passo é o quê? A gente verificar se o espelho secundário está bem concêntrico com esse focalizador aqui, ó. Então, ele tem que ter o máximo centralizado possível com relação a esse focalizador, a esse bocal aqui. Então, aqui, ele mais ou menos, ele já está mais ou menos na posição, tá vendo, ó. Então, esse espelho secundário aqui, ó, que é aquele espelho que está lá nesse suporte, né? Ele tem que estar bem centralizado com relação a esse focalizador. Porque senão você vai ter um trabalho muito grande para colimar com o laser, tá? Então, isso aqui é o quê? É visual. É no olhômetro mesmo, tá? Então, se ele estiver muito torto, você vai aqui e ajusta, desrosqueia esses parafusos aqui para você poder ajustar usando a chave de fenda, tá? Aquela bolinha preta que vocês estão vendo bem no meio lá. Então, o que é essa bolinha preta? É exatamente esse, o suporte do espelho secundário. Então, é isso aqui que vocês estão vendo refletido. Ele está sendo refletido no espelho primário, que por sua vez, ele está refletindo no secundário e está indo para os seus olhos. Então, ali vocês estão vendo a bolinha preta e mais os bracinhos, que são esses raios aqui, ó. São esses três bracinhos aqui, né? Esse suporte, esse conjunto a gente chama de aranha, que é o suporte do espelho secundário. Então, tudo isso tem que estar centralizado com relação a esse focalizador. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, a gente já vai pegar esse, o colimador e já vai colocar aqui. Coloca já o colimador aqui no focalizador. E aí, lá, vocês já vão ver o raio laser sendo refletido lá. O que vai acontecer? Seu raio laser vai atingir o espelho secundário, que por sua vez, ele está em 45 graus com relação ao espelho primário. Vai jogar lá para o espelho primário. De lá, vai jogar de volta para o secundário, que por sua vez, vai retornar para cá. Então, o que acontece? Segundo passo, vocês têm que ver visualmente também se aquele raio laser, se aquele ponto de luz vermelho está bem no centro do espelho secundário. Se ele não tiver, vocês vão usar a chave de fenda para fazer o ajuste aqui. Vocês vão apertar e desapertar esses três parafusos aqui até que aquele ponto vermelho esteja no centro desse espelho secundário. Então, esse segundo passo é também visual. É vocês olharem lá e até que ele vai se deslocar, até que ele atinja esse ponto. Para não perder tempo, no meu caso aqui, eu já, mais ou menos, eu já centralizei esse ponto vermelho aqui, nesse meio aqui. Então, vocês vão precisar fazer isso. E o terceiro passo, que a gente vai ver na sequência. Então, agora, o último passo, a gente vai alinhar o espelho primário. Então, aí, com o colimador colocado aqui no focalizador, o que tem que acontecer? O raio laser, ele está se direcionando ali para o secundário, que por sua vez está refletindo lá no primário, que por sua vez volta, bate de volta e vem aqui. Então, perceba que aqui, ó, tinha que estar aparecendo uma luzinha onde o laser está sendo refletido nos dois espelhos e voltando para cá. Aí não aparece a luzinha. Aí vocês vão falar, ah, porque já está colimado e o furo já está indo lá no buraco, a gente não está vendo ele. Mas, na verdade, não é isso. A luzinha, ela não está aparecendo por causa do relay. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse relay e a luzinha aqui vai aparecer. Vocês vão ver. Eu deixei ele descolimado de propósito para vocês verem. Então, esse relay aqui, ó, eu estou tirando ele, está vendo? Eu já mostrei no outro vídeo que esse relay, ele é rosqueado aqui. Acredito que todos os telescópios com relay, você consegue tirar essa lente, ó. Então, eu estou tirando, estou desrosqueando. Olha lá, tirei, está vendo? Tira facilmente aqui. Agora, olha lá, está vendo? Agora apareceu lá o laser. Está um pouquinho fora. Eu deixei ele fora de propósito. Então, você vê que o relay atrapalha para a colimação por causa da estrutura ótica dela, né? Ela faz com que essa luz, ela não... Ela muda o foco, né? Então, ela realmente, você tem que tirar o... Tirou o relay, vocês colimam facilmente. Aí, o processo é o mesmo da colimação dos outros telescópios. Vocês vão aqui com a chavinha de fenda e vocês vão apertando, desapertando esse parafuso até que essa luzinha aqui, ó, ele vá para dentro do buraco. E aí, pronto. Já vai estar centralizado, já vai estar colimado. Então, o único passo a mais é tirar a lente relay, só isso. Então, vocês veem que não é difícil. Se vocês não encontrarem o telescópio só por causa disso, vocês estão marcando bobeira. Entendeu? Então, vocês viram aqui, ó, provei aqui. E eu, que sou um amador, provei que vocês conseguem colimar facilmente aí, mesmo com leite relay, ok? Pessoal, então é isso. Abraço.